Música Agora a gente não sabe ainda o que tem que fazer, nada mudou Mas a gente descobriu uma coisa, o nome da mini capetinha é Stephanie E a gente descobriu também que lá embaixo dá pra interagir com coisas que não dava pra interagir antes Tipo o quadro que do nada deu pra interagir Então pode ser que tudo tem Ah, o telefone tinha tocado antes Hum, verdade Eu acho que agora tu perdeu o timing dele Se pá Eu vou te matar Eita Mano Beleza Era a voz do Bates Como é o bagulho do amuleto? Mas era a voz do Bates, não entendi Isso aqui é o louco, a gente tá masturbating Joga no chão, joga no chão o amuleto Aí que tá, qual será que é o botão? Triângulo, nada X ela anda R1, R2 Aqui desconsidera o item Calma, calma, calma Quer que eu pesquise? Eu ia fazer isso agora Não dá, não dá Acertei todos os botões, a não ser que tenha alguma config especial Mas eu acho que é tipo quando ela precisa, sabe? Qual que é o nome amuleto em inglês? Amulet Acabou de aparecer ali ó Amulet Será que eu usaria esse amuleto pra... Ela tá, aqui tá falando que o amuleto, é esse mesmo O amuleto você tem que usar em, em alguns, em lugares específicos, tipo gaveta e locker, essas coisas tipo assim What the fuck? Eu tenho que usar pra poder usar, tanto usar num bagulho aí Então tipo aqui ó Agora eu vou usar aqui pra poder pegar a pistola que ela não quis Acho que não vai funcionar mas vamos tentar Aqui tá falando que era pra usar, assim Ah! Hã? Cês lembram que tinha uma pistola aqui dentro? Agora tinha vida Aham Eu acho que o amuleto revela coisas épicas Ou será que tinha? Vou pegar outro, pensou? Não, aqui tá falando ó Não, eu acho que olha só Não, se liga ó Eu acho que mal dava pra reparar mas tinha outra gaveta ó Que ficava abaixo Ah, é certo É lugar específico Tu tem que usar num lugar específico O cara vai tomar conta E depois tu tem que pegar o amuleto de volta pra voltar a ser ela Ah tá Opa Entendeu Aqui eu posso usar também Mas é bom ser ele, pô Que maleta é essa? O cara é o Bates Motel, mano Ah, que maleta é essa? Mano, eu não entendi que ela não... Leandro caiu Tu tá com o bagulho do... Tu tá com o bagulho do OBS de não fazer som? Quem? Eu? Pra não ficar fazendo som do Discord na gravação Não, não, vai fazer, vai fazer O Leandro caindo vai fazer som Ah, mas é bom eu saber que ele caiu, pô Eu acho que dá pra se esconder aqui da próxima vez, ó Não, mas tu ouve, pô Na gravação não fica o turum turum toda hora Tá, eu acho que todo lugar que ela fala Everything is normal here dá pra se esconder Porque tem aquela outra porta também Daquela sala mesmo Que agora que tu falou eu me lembrei É, mas tu não... É, então, mas tu não tentou É, não tentei porque eu não me lembrei Da existência da porta de tão foda-se Que ela era na minha vida Cara, será que a gente vai ter que clicar Com o amuleto nas coisas? Oh Oh Não, não, mas é isso que o Leandro falou mesmo Você tem que usar ele em coisas Pra você virar o Bates Tá, mas será que tem alguma que a gente precisa aqui? Deve ter, né? Vê no braço É, usa no braço Eu acho que não vai adiantar Ah, ela tá se perguntando se o braço é da Ashley Ué, ela tá tendo uma relação Uma relação diferente agora, o braço Será que quando tu clica com o bagulho Tem uma reação diferente? Será que a gente vai ter que clicar em tudo duas vezes E é por isso que não tem tanta coisa pra clicar, cara? Será? Se for, eu não sei se vai ser legal ou terrível Mas, tipo Tem que clicar em drawers e em lockers É, então É gaveta e... Não sei o que é o locker no armário Ó, estranha mesmo Clica na geladeira com o negócio Sem o negócio antes e depois com o negócio Não, não Ah, já era Não, não Tu viu num vídeo o cara fazendo aí? Uau, isso é... Não Não, ela fala a mesma coisa Ah, tá É porque, tipo O vídeo não tem sobre isso em específico Tem só ser... Ah, eu não comecei O cronômetro Tá de boa Tem cinco minutos aqui Eu consegui ver Cara Lembra quando a gente falou Que isso aqui era mais ilerar, cara? Usa o amuleto em tudo, velho Se for isso, velho Usa ele no quadro Lá em cima da lareira Vou ficar com ele na mão sempre O quadro em cima da lareira Clica no braço sem o amuleto Pra ver se ela fala Ashley de novo, igual Tá, então não é o amuleto não Ah, eu sei por que ela tá falando agora isso Porque a gente viu a cabeça da Ashley arrancada lá em cima É verdade Hum, verdade Aí ela chegou à conclusão Meio óbvia De que era o braço da Ashley Isso aqui tá... Cara, pior que Quando você vira o Bates O amuleto fica azul Tem como virar o Bates, mano Só queria saber como Eu acho que vai ser Da plot mesmo Eu acho que vai mostrar É, vai mostrar alguma hora Aí Ah Hum Agora tem o Bates O que que eu falo? Ele botou dentro de um vaso Ele botou a amuleta dentro de um vaso Não, mas eu não Lembra de onde tá Eu não sou o Bates Porque... É, ele não viu o Bates Ah, interage com alguma coisa Eu acho que vai virar o Bates Eu acho que não E interage com o quadro ali em cima Não dá mais É um clock, na verdade Não Ué, ela só jogou Fica ali de novo Pra ver se tu pega Cara, deve ter alguma razão Pra tu guardar esse amuleto Tipo, será que o bicho Vem atrás de quando Tu tá com o amuleto na mão? Ah, faz sentido Ah, the amuleto was placed Pick up a amulete Não, não, não Tu tem que lembrar sempre disso Porque Quando tu vira o Bates Tu deixa o amuleto em certos lugares mesmo Tá, não, mas não faz sentido isso, cara Tá estranho Não faz sentido Se eu tenho que deixar o bagulho Como é que eu vou virar o Bates E aí deixar o bagulho? Não, é porque tu Quando você tá sem o amuleto Tu vira, aparentemente É o que tá falando aqui Não virei Esse daqui é foda Não me tornei O Masturbates motel Quer ver? Aqui, ó Vou ler de novo Ali, ó Tá, não, mas isso daí é como voltar Depois que tu é o Bates Como é que a gente vira o Bates Eu acho que só se vira o Bates Quando o jogo quer, cara Então The amuletos can be set down In certain places Such as drivers and locks Around the game Replay places for Bates To take over Alice's body Eu acho que tem que esperar Deixa o amuleto lá, velho É, acho que vamos ter que deixar o Eu acho que depois de um tempo mesmo Tipo, tu tem que deixar o amuleto longe E aí, tipo Tu vai virando aos poucos Ah, se liga, se liga Quando você dá seu amuleto E tiver no momento tenso Ela vai virar o Bates Ah Eu vi uma gravação aqui Eu acho que é isso Uma gravação real É, dela virando Bates Porra, mas é mó complexo essa É, então Agora eu entendi Por que que esse jogo é meio Meio do complexo Vamos lá Bom, a gente lembra que o amuleto tá no Vaz Não tem como esquecer Se a gente esquecer, a gente é muito burro Você pegou alguma chave aí? Ah Não Eu tenho uma pistola Eu tô achando que dá pra dar tiro naquelas portas Que tão travadas lá de cima Eu quero ir lá de novo Só que eu Tenho que fazer a curva Será que do nada eu vou virar o Bates? Eu vou tá tipo andando assim Do nada Pô, eu virei o Bates Não, eu acho que vai ser a próxima vez que a menininha aparecer É que eu tenho que interagir com umas coisas específicas pra ela aparecer, né? Aí se pá, tu vai poder usar a pistola, né? No coco Pelo menos eu gostei disso Tipo Eu acho que ela não Cara, volta pra... Não, é que eu gostei que ela não é... O bicho não é que nem o... O Scissor Man lá Que ele aparece toda hora A cada tempinho Ah, mas quando tu interage com certa coisa Aí ele aparece Eu espero que não seja só essa menininha, velho Pô, entra nesse primeiro aí Acho que essa é... Acho que vai ter um segredo em cima da cama, velho Aí, ó Olha A maldição Nossa, mas tu não tem que ficar indo pra lá e pra cá Uma estátua? O que é isso? Isso tá possuída Ixi O que que foi meter os dedos, ô burra? Parece um saxofone Mano, parece um... É... O negócio de gênero É o teu pai Que grito foi esse? É o... Não quero saber do grito Eu quero pegar a estátua amaldiçoada Não dá Eu acho que tem que ser o Bates pra tocar nela Por quê? É, você tem que ser o Bates Vai, vai ver o grito, mano Pra tu virar o Bates Bora, bora Tu só chutou aqui? Tem um negócio aí? Não, eu vi na gravação Um negócio em cima da cama O cara só falou Entra aí Acho que vai ter um negócio Do nada Tá, o cara tava aqui nessa sala, né? Olha, na do fim do corredor, e agora? Eita, não sei não Acho que era a outra O que tem aqui? Acho que era lá fora Na frente do samurai Não Acho que era Pô, só se ele foi pra lá Então Não, era lá mesmo Era lá mesmo Era lá na frente A sala, né? Não, pô A sala que o cara tava era... Não era na frente do samurai? Eu aposto que era na frente do samurai Não, lembro Era uma sala que do lado Tinha como tu sair E era perto daquele templo Não, é quando a gente entra aqui A gente chega lá Por aqui, se eu não me engano Não, ele tá trancado, pô Você dá-lhe um tirão nessa porta Dá um tiro na maçaneta Mano, um dia que o jogo poder fazer isso Esse jogo vai ser genial, velho Mano, mas deu pra fazer no... No Clock Tower 1 Mas era uma fechadura gigantesca Cara, mas a Ellen destruiu a fechadura com um tiro de revólver Ali em Mazarop Pior que é ver a Dayman, é só tu destruir o bagulho que dá pra quebrar o bagulho É, velho Tá Mano, interage com essa estátua aí Essa daqui é a porta que tu tá achando Essa estátua aí tá suspeita Mas a estátua segue sendo a estátua Spooky Tá lá, ainda é o Spooky Houses a estátua Parem de pegar spoiler aí Você tem que interagir com o Bates, eu acho, nela Pra ele pegar a katana e armar a tua Caralho Aí, não, aí tu já tá imaginando além, olha O jogo vira hack and slash quando tu vira o Bates Não, o cara já tá inventando as teorias Que vão sair depois Mano, vai no lugar aí, velho Tu vira o Bates, pega a armadura, vem um monte de minionzinho assim Tu começa a espancar todos Acho estranho que ela vai e potuca o chão Everything is normal Se pá, dá pra pôr o amuleto aí dentro também É verdade Esse lugar que é Everything is normal Eu acho que não é pra se esconder e sim pra guardar o amuleto Cara, eu tô tentando achar o pai Ele tava aqui, aliás, é o tio O tio tava aqui no canto Sim Pera, será? Nossa, isso aqui tem muito cara de que vai dar pra abrir depois, hein Será que é do lado de fora? Oh, oh, oh Ih, ó O Buda Ah, isso aqui é foda, tem que ficar tentando tudo Eu acho isso meio troll Eu acho que você tem que bater com a katana Tu lembra disso, cara? Clica na katana Boa, boa É isso Eu cliquei no... Não Não momento Nem fudendo Isso aqui é pela Jennifer Nossa Não vai não, você tá morto Mano, esse é um assassino mais brocha Eles só repetem o mesmo áudio I'm going to kill you Olha o Bates, olha o Bates Nossa, catanada, né? Eu não virei o Bates Eu não virei o Bates Nossa, não virou o Bates Os caras me baitaram É isso que vocês fizeram Botão de virar o Bates Botão de virar o Bates Não existe, não existe o botão de virar o Bates Apertei todos Caralho Que doideira Não sei, então Eu achei que ela virava Quando o momento extenso Se esconde Não Por que agora tu não pode? Tá, não dá pra se esconder ali Eu falei Eu acho que é pra esconder o amuleto ali mesmo É Eu acho que aquele é um... Tá, então grita lá embaixo Essa menininha aí que é foda Vai, pega a katana da armadura Lá embaixo tem vaso, não é? Ou é lá fora que tem vaso? Acho que tem lá embaixo também Acho que tem lá pra fora Tá, não Onde é que era aquele lugar de se esconder? Ah, era aqui em cima Lembrei agora Era do quarto Não, não É no... Mala, mala, mala Entra aí, entra aí É, nessa porta Não dá pra pegar a mala Não, naquela porta Entra ali Eu sei qual lugar você tá falando É lá ou não Não, era o quarto Era lá em cima Não, mas tem aí embaixo também Vai na porta da... Da esquerda aí, ó Essa aí Esse vaso da mesa não dá pra atacar Tinha um armário aí, não tinha? Aqui, ó Nossa, era pra atacar o candelar Nossa Ai Será que eu fujo ou vou na mão? Vou na mão Eu sou obrigado aí na mão É, porra É o Bates, caralho Usa a pistola, usa a pistola Finaliza O Bates é viado O Bates é viado O Bates é viado Não, ele nocauteou o bicho Porra, Bates motel Tu virou o Bates, então? Não, mas ela ainda tá viva Por que que tu voltou? Pra dar tiro nela É Finalizar, tá ligado Nossa, e agora? Uou, uou Nossa, porra Nossa Mano, mano Esse jogo é muito foda, velho GZ Achei foda Apareceu uma mira muito épica O Bates é do caralho Mano, eu entrei, dei um tirão nela Ela caiu duro e eu saí da sala, velho Caralho Morreu Aê, aê Telefone Isso aqui é o telefone? Não Não, lá em cima É lá em cima Tá, nossa, vamos lá Aí você atende O que eu não tô gostando É que esse jogo aqui Ele é menos linear do que a gente tava acreditando Ele é vai pra um lugar, volta pra outro Vai pra um lugar, volta pra outro Só que tu vai duas vezes pro mesmo lugar E aí eu Eu tenho que ficar Tipo, olhando tudo, tá ligado? Tomara que o próximo capítulo é outro mapa É, essa primeira aí Tomara que os outros capítulos é outro mapa Porque se não Porra É, então Não, eventualmente vai trocar de mapa Só tô achando meio Ah, mano, de novo, na moral I'm going to kill you Ah Pera, será que eu não posso ficar como Bates por muito tempo? Senão eu me transformo Será que ele vem atrás de mim? Não Não, pô Tá, mas então por que eu iria pegar o Lucky Charming lá embaixo? O amuleto Porque deve ter coisa que tu só pode fazer como ela Porque, tipo, tem Nossa, puta que pariu Se ele vier atrás de você Você tem que dar um tiro Isso aqui é foda Como é que eu vou saber agora se eu tenho que me transformar pra ir no lugar ou não? Aí eu tenho que ficar indo e vindo Não, mas se tu pegar o amuleto agora, será que tu desvira? Eu acho que não Desvira Desvira Quando tu pega o amuleto, tu desvira Deixa eu ver se deslocou essa porta aqui Que periso Tá, pera, mas agora a gente pode pegar aquele bagulho que tava em cima da cama aqui Pode crer É, é verdade Era em qual? Era nessa daqui ou na da direita? É na da, aí da de cima, da de cima eu acho Não, é a primeira, a primeira não É I'm going to kill you Ela abre bem também Tô dizendo, é o Bates que fala isso Então eu tô achando que ele realmente vai Uma hora ou outra ele vai pra cima da gente É agora Hum, o poder Cuidado Ué Ah, na moral Pera, será que era pra usar o amuleto aí? Ô McLaunch feliz ali Não, uma amuleta é só pra tu virar o Bates, eu acho Mas dá pra selar Se a gente selar o poder nosso, deve dar pra selar o bagulho também Vamos lá pegar Então É, eu pergunto Mas acho que não Cara, mas é meio confuso Esse aqui é bem confuso, cara Então, essa parada de amuleta é só complicado Não é nem bem puzzle Esse daqui é tipo, vai pra uma sala e volta e vai ter um bagulho em cima dela Tipo, como é que eu vou saber? Tipo, aquele bagulho ali que surgiu o saxofone em cima da cama só não tava antes Ele apareceu do nada É, que nem a cabeça Que tu tinha que ver tudo pra poder aparecer a cabeça já É, tipo, como é que a gente vai saber um bagulho desse? Aí a gente vai ter que ficar andando pra lá e pra cá nessa porra? O outro, tipo, pelo menos era tudo já feito já Tipo, se não tem nada, não tem nada E com o Bates eu não posso nem interagir com algumas coisas, que é uma merda Caralho Deixa eu só confirmar aqui se nessa cozinha doida Isso aqui é essa porta que sempre deu pra entrar, né? Aham Cara, mas eu acho que você tá pulando umas salas aí Não Só essas da direita aí, você entrou nas duas aí? Não dá pra entrar Vê o braço como o Bates Liberou uma, liberou uma Liberou as duas Liberou agora Vê o braço Que mané braço Ele vai falar Só pra ver se ele reagir é diferente Ele vai falar Ah, meu Deus, Bates Bates, que que adianta tu poder investigar uma porta se tu não consegue entrar nela, Bates? Ah, nem fudeu Não, legal, legal Ah, sei que ele fala Eu coloquei o braço Ah, está vivo? Está vivo? Acho que o Bates não é do mal não, cara Bates só é bobão Acho que o Bates é um merda É igual a ela Ela tem dupla personalidade mesmo É verdade, né? Tem isso, a gente precisa lembrar que ela tem dupla personalidade Só não sei porque que a voz dela muda A personalidade é um... É um rapaz Sexy É, mas aí tinha que ser ela engrossando a voz, pô Ah, é que... É que é... Ah, a gente, a gente Viu, yes Tem alguns eventos que a Alissa consegue completar só quando ela... Ué Tá, é pra colocar o amuleto Não, put down é tipo jogar fora Sim, é pra colocar o amuleto fora Pra colocar o amuleto em algum lugar Mas foda-se, a gente já sabe disso Foi a primeira dica, era a mesma merda Hummm Nossa, esse jogo aqui é cursed, viu? Não A primeira dica falou que você e o Bates têm interações diferentes Essa aí está falando que a Alissa sem o amuleto tem interação diferente É uma terceira vertente Ah, caralho, será? Não, eu acho assim O jogo complica, mano Eu acho que não, cara Eu acho que é só que ela tem que... Eu acho que ele não ia dar a mesma dica duas vezes, só que diferente Mas é mais ou menos a mesma dica, cara Ih, tá tocando Aí, Ato, volta-se É... Mano, esse telefone deve ser aí nesse quarto do lado, ó Nesse quarto... Esse segundo aí Deve ser aí, não deve ser lá em cima, não Que ele para... Acho que aqui não tem telefone Será? Ele não tá tocando agora mesmo? Só toca um pouco Que coisa doida Ó, tem nada aqui Vê TV, vê TV Não dá pra ver TV Hum, vai usar o amuleto no... Na magia maluca Hã? É verdade Ah, no saxofone Eu me pergunto quem é o caso do attaché É, ela tá nesse pique É, o attaché? É, rapaziada Tá chegando o fim desse episódio Caralho, mano E pelo visto A gente não vai ter feito grandes coisas A gente teve algumas ações já Deu pra dar um tiro nela Foi divertido É, isso foi maneiro Eu vou tentar subir lá com o amuleto E dar uma amuletada no... Deu uma vibe de... Deu uma vibe de Resident Evil, é Só que eu acho que o Resident Evil Ele não é tão tipo Ah, vai pra essa sala Aí volta Aí vai de novo E vai ter um bagulho Isso é que eu acho troll Não Eu não gosto de jogo Que tu tem que explorar duas vezes O mesmo lugar Ele te tá com um bagulho Que tu não consegue interagir Aí tu tem que explorar o resto Pra pegar alguma coisa Pra voltar ali e interagir Esse aí tu vai numa sala Some e volta E ela tá diferente Não, é... É, Resident Evil é outra parada É, sombrava ao horror Resident Evil é o tipo Já tá tudo lá Tu só tem que descobrir o que fazer O Clock Tower 3 é movimento de Play 2 normal, né? Não é Point and Click É É, e ele é mais... Ele é mais coerente Acho que é o mais coerente Ah, ele... Ele, tipo, eu acho que é mais fácil resolver as coisas Não tem nada muito... Ah, tá, tá Isso aqui nada muito sobrenatural É É, não é o amuleto Porra, caralho, ó Nossa, mano Dá um tiro na amuleto Eu tenho muito que soltar um pipi, velho Vai lá, vai lá Rapidão Rapaziada Será que fica por aqui? Começou a fazer barulho, o bagulho Ah, não Ah, não É o alien Eu vou te matar Ah, não Que isso Ai, meu Deus Você tá com o amuleto agora? Fudeu É, eu não posso Fudeu Nossa, te emboscou foda Tá, não Mas relaxa, relaxa Ó A ideia Desviar aqui Desce lá e joga o amuleto fora Tá Esqueceu pela corda assada É, não Esqueci Eu fiquei nervoso aqui já Bora, bora, bora Ah, não Ah, ainda pra ir na outra Ah Ah Beleza Não, mas essa daí eu acho que Desce lá e coloca o amuleto fora Não, mas agora se ficar em pânico ela morre Porque tá vermelho Mas será que não dá pra jogar o amuleto fora e ela virar o... Não Não, porque eu acho que ela morre antes de virar o Bates Será? Porque lembra que o Bates acontece quando a menina ataca É, mas não O Bates acontece quando... Quando eu desvio Joga o amuleto Taca o candelabro Cara, não tô conseguindo jogar Joga o candelabros Calma, deixa eu... Eu vou fazer a volta Vou dar um olé nela Corre que ela é rápida Olé Já era É agora Do you want some fire? Olha ela correndo ali Ó, agora a gente vai dar um peidão nela Que aí vai sair fogo Tome Nossa Por que o candelabro? Faleceu Tu viu o candelabro? Vem Mano, ela desacorda essa criança todos os dias Mano, a criança já levou um tiro, mano Onde é que a gente tava mesmo? Que a gente conseguiu fazer alguma coisa? Ah, então tipo, acho que não vale a pena tanto Acho que o tiro é mais quando tu não tem mais opção Tem que guardar essas balas É, é melhor Porque já que não mata o bicho Mas tem... Mas ele já sabe a localização de outra arma já Mas eu tô achando que talvez o tiro seja a única opção Quando tu é o Bates Pode ser isso? Pode ser que quando tu é o Bates Tu não consegue interagir com coisas pra jogar nela Você acha que o Bates é burro assim? Eu sei de uma coisa Porque o Bates tem que não poder mexer em alguma coisa pra Alissa poder mexer em outra, né? Mas eu acho que o Bates, porra O Bates daria um chutão na cara da criança Um socão Cabuloso Acho que o Bates ele é só tipo ter um fatality com o Ethan Eu queria, cara Eu queria que ele tivesse Não, mas aí Esse episódio fica por aqui É verdade, gente Tá muito longo Deixa o seu like Ainda não dá pra tocar nessa porra É isso, rapaziada Valeu Deixa seu like A gente vai tentar descobrir o que é que faz pro próximo episódio Um grande beijo Tá no não, Bruce Agora eu fiquei tosse, 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 tosse Agora eu fiquei tosse, tosse, tosse Agora eu fiquei tosse Agora eu fiquei tosse Tô tirando roda de camaro amarelo Agora você diz Vem cara que eu te quero Quando eu passo no camaro amarelo Quando eu passava por você Na minha CG Você nem me olhava Fazia de tudo pra me ver Pra me perceber Mas nem me olhava Não, não, não Não, não Não, não